E hoje, domingo, a partir da meia-noite começa a promoção Grandes Marcas do AliExpress e essa promoção está vindo bem agressiva, o AliExpress tomou várias atitudes para tentar inibir um pouco do impacto desse novo imposto de importação. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa promoção além de dar várias dicas para vocês conseguirem pagar sempre o menor preço e vou trazer também algumas previsões de ofertas que você vai conseguir ter acesso a partir da meia-noite. E essa promoção começa hoje na virada do dia 18 para o dia 19 e vai até o dia 25. Mas eu recomendo você pegar logo nas primeiras horas da promoção é onde saem as melhores ofertas, os melhores cupons de desconto porque depois vai acabando os estoques, alguns eles sobem o preço outros você nem consegue comprar mais porque não tem mais estoque então pega logo lá no comecinho da promoção para você garantir as melhores ofertas. Bom pessoal, essa aqui é a página da promoção vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo para vocês aqui eles vão postar diversas promoções baseadas naquilo que você pesquisa no AliExpress para cada pessoa vai aparecer promoções diferentes essas aqui são as que aparecem para mim no caso aqui também, conforme você for navegando vai aparecer esses filtros aqui para você mais pedidos, o que tem frete grátis, mega descontos os que dividem em 12 vezes sem juros e assim vai você consegue ir filtrando, eletrônicos, celulares, iluminação então ele vai mostrando para vocês conforme os filtros isso aqui ajuda bastante você encontrar o produto que você quer ou você pode utilizar a busca aqui do AliExpress também beleza? Na parte de cima, já recomendo que você colete todos esses cupons daqui a pouco eu vou explicar o porquê que você deve coletar todos eles eu já coletei alguns que já liberaram estou gravando 6 horas antes de começar a promoção olha só, de 120 já está coletado, de 70, de 35, de 10 reais também só está faltando eu coletar o de 480, o de 230 tem outros aqui de 1.200 reais e o de 600 reais que eles não liberaram ainda assim que liberar com certeza eu vou vir aqui e coletar também também vou deixar na descrição do vídeo também o link para esses cupons de desconto que são os cupons de desconto exclusivos do canal que também falam aqui dos benefícios dessa promoção e tem cupons adicionais de outros influenciadores também que eu vou mostrar aqui para vocês olha só, esses aqui são os mesmos cupons cupons de 10, de 35, de 70, de 120 esses de 10, de 35 aqui vocês vão conseguir utilizar nos produtos internacionais agora os produtos de 70 para cima você vai usar mais para os produtos nacionais que tem estoque no Brasil porque o produto passou de um certo valor o imposto fica muito alto, mais alto do que é o normal então é melhor você usar os que já tem estoque no Brasil então esses aqui são os cupons exclusivos aqui do canal TecJR10, TecJR35, 70, 120, 230, 480 e para você que comprou por exemplo um produto de 100 reais utilizou o nosso cupom aqui do canal TecJR10 quer comprar outro produto na mesma faixa de preço não tem problema basta você vir nesse link aqui você vai clicar tem mais 20 opções de cada cupom 20 opções do cupom de 10 20 opções do cupom de 35, de 70 e assim vai então a dica que eu deixo para vocês é a seguinte usem primeiro esses cupons do canal depois você use esses cupons aqui de outros influenciadores também para você conseguir comprar os produtos que você quer se você comprar dois de 200 reais, dois de 100 reais você vai conseguir e só deixem para utilizar os cupons da página assim que esses cupons acabarem porque esses cupons geralmente acabam primeiro justamente por isso porque você consegue usar vários cupons diferentes para comprar vários produtos então chega um tempo que ele acaba aí quem coletou lá na página vai continuar conseguindo utilizar os cupons da página mas quem não coletou no começo da promoção a hora que esses acabarem os da página também não vão funcionar então fica essa dica para vocês além desses cupons que eu acabei de falar você vai ter ainda mais 20 reais de desconto em compras acima de 200 reais se for um produto Choice esses produtos Choice são enviados pelo próprio AliExpress então você tem uma série de vantagens e uma delas é ter esse desconto adicional de 20 reais para saber se o produto é Choice basta você olhar no produto vai ter um selinho lá de Choice se for você vai ter esses benefícios além desses dois descontos ainda tem um desconto da forma de pagamento se você pagar utilizando o Google Pay que é a carteira de pagamentos do Google utilizando um cartão de débito você vai ter ainda mais 15 reais de desconto em compras a partir de 45 reais então somando esses três descontos já fica com um preço bem interessante então eu recomendo se você quiser aproveitar esse desconto de 15 reais e você ainda não utiliza o Google Pay eu recomendo você baixar o aplicativo do Google Pay e também ir lá na sua conta do AliExpress adicionar o Google Pay como forma de pagamento para que quando virar a meia-noite você consiga já utilizar porque geralmente as melhores ofertas aparecem logo no comecinho da promoção então já deixa tudo preparado para você ficar rápido no gatilho além desses três descontos também vão ter os descontos com moedas que continua e eu recomendo você utilizar o nosso bot de descontos para conseguir pagar ainda mais barato olha só se você não sabe como acessar o nosso bot qualquer postagem que você vê aqui de produto no finalzinho vai ter aqui ó essa mensagem aqui do bot acesse o bot de descontos você clicando você vai direto para o bot de descontos você tem vários comandos que você consegue utilizar barra moedas espaço link do produto ou barra promo espaço link do produto para você o primeiro moedas ele vai aumentar o desconto com moedas nos produtos o barra promo ele vai listar se o produto tem super ofertas tem oferta relâmpago vai te mostrar também um link para você coletar moedas então você pode utilizar qualquer um dos dois se você não sabe como utilizar a primeira vez que você entrar no bot ele vai te dar um vídeo mostrando como utilizar o bot ou você pode simplesmente vir aqui nas mensagens fixadas vai clicando até aparecer o bot olha só nessa mensagem aqui também você consegue acessar esse vídeo aqui que ensina passo a passo como utilizar o bot ou você pode clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima além disso tem vários produtos que vão dividir até 12 vezes sem juros vão ter também alguns produtos com cashback de até 5% além de que todos os produtos já vão estar com preço promocional com descontos de até 80% segundo o AliExpress e agora eu vou mostrar para vocês algumas previsões de oferta esse preço como é uma previsão pode oscilar para cima ou para baixo é para vocês terem uma noção mais ou menos o preço que vai sair beleza? tem esse controle o controle ISSMX-X05 que é um controle excelente que eu recomendo para vocês ele funciona no Fire TV Chique da Amazon funciona inclusive dentro do Game Pass eu tinha falado no vídeo que inverti os botões mas teve um comentário aqui no grupo aqui do Raul se eu não me engano que ele testou no modo NS que é o modo Nintendo Switch e disse que funcionou 100% eu testei aqui realmente funciona 100% sem inverter os botões funciona inclusive o botão para você casinha que entra nos menus do jogo Start, Select funciona 100% só faltava isso para esse controle ser perfeito ele funciona nas TVs da Samsung funciona em TV Box sticks com Android TV Google TV funciona também em smartphones da Apple smartphones Android o controle é muito completo funciona também no Nintendo Switch então recomendo demais esse controle ele vai sair na faixa aqui de R$95 utilizando o Google Pay ou R$100 e poucos utilizando o modo de pagamento convencional então vale muito a pena você aproveitar controle super completo os sticks dele em RAWFX tem LED aqui nos sticks ele também tem os gatilhos em RAWFX qualidade desse controle muito bom excelente custo-benefício recomendo demais para vocês tem também esse stick de Color GD1 que vai sair aqui na faixa de R$199 é um stick 100% certificado tem Netflix em 4K 2GB de memória RAM 16GB de armazenamento interno tem vídeo review aqui no canal recomendo demais tem também o da Omatics é o stick 4K da Omatics esse aqui também lancei vídeo recente dele um aparelho excelente eu gosto demais dos produtos da Omatics esse aqui tem 2GB de memória RAM 32GB de armazenamento interno é ainda melhor do que o de Color GD1 ele vem com o Google TV tem uma tecla para você personalizar o controle para abrir qualquer aplicativo saindo aqui na faixa de R$258 R$260 com o Google Pay está muito barato também tem também o Dongle G4K da Omatics que eu comprei um recentemente para trazer vídeo review para vocês eu não publiquei o vídeo ainda vou publicar na segunda mas já está aqui como não listado se você quiser assistir você entrando pelo grupo de ofertas você consegue assistir ele aqui saindo mais ou menos aí na mesma faixa de preço a diferença é que esse Dongle aqui ele tem entrada para cabo de rede e tem uma entrada USB tipo C que você consegue colocar um hub USB então ele é um pouquinho mais grosso do que o Stick mas você tem essa vantagem esse aqui é Android 11 o Stick 4K é Android 12 então você pesa aí na balança ver qual que está valendo mais a pena para vocês mas qualquer um dos dois são excelentes beleza? tem também o KingRank G1 que é essa box aqui com 4GB de memória RAM 32GB de armazenamento interno e processador super potente o S905X4 ela vai sair na faixa aqui dos seus 339 utilizando o Google Pay cupom de desconto mais o desconto de 20 reais automático aí você testa esses dois links para ver qual que está saindo mais barato porque às vezes um dá um desconto de moedas um pouquinho maior do que o outro então tem que testar os dois aqui para ver qual que está valendo mais a pena e muitas pessoas estão me perguntando se TV Box está passando ou não pela Anatel e a dica que eu dou para você é assim o Stick geralmente é difícil ele ficar retido da Anatel que são pacotes menores e passas direto TV Box a maioria passa também mas pode acontecer de ficar retido lá na Anatel se acontecer você vai ter que esperar atualizar o rastreio dizendo que não foi aceito no Brasil e pedir o reembolso infelizmente no Brasil está acontecendo isso a maioria vai passar mas pode ter esse caso de ficar retido se você não quiser correr esse risco é melhor você comprar um Stick que o risco é um pouquinho menor ou até mesmo você comprar um aparelho aqui no Brasil só que aqui no Brasil você não vai conseguir aparelhos com essa configuração igual você tem aqui no King Hank G1 tem também esse monitor da Arzopa com estoque aqui no Brasil que está saindo com um preço bem interessante normalmente quando ele entra em promoção nessas promoções da AliExpress ele sai na faixa de 540, 550, 530 agora ele está saindo aqui com esse modo de pagamento Google Pay na faixa de 491, 92 prestaço ele tem 144 Hz é um monitor que dá para você usar para jogos dá para conectar direto no seu notebook dá para usar em videogame realmente muito bom tem um vídeo review dele aqui no canal na verdade eu testei até um inferior a esse que não era 144 Hz é da Arzopa também mas não é 144 Hz esse aqui é melhor do que eu testei no vídeo do vídeo já é bem legal mas vale a pena você assistir aqui para você conhecer tem também esse aspirador robô que na minha opinião é o melhor custo-benefício que você tem de aspirador robô porque ele tem tecnologias como essa navegação lidar a laser entre muitas outras coisas tem multi-pisos multi-floor ela consegue mapear a casa você tem uma casa de 2, 3 andares ele consegue fazer esse mapeamento ele tem um esquema lá que ele consegue desviar melhor dos objetos vale muito a pena você dar uma olhada esse aparelho aqui o preço dele na faixa de 1700, 1800 nessa promoção vai sair aqui 1232 ele briga aí com aspiradores robô de 2.000, 2.500 reais os concorrentes dele que tem essas mesmas tecnologias nesse preço aqui realmente está muito barato eu acho que vai acabar rápido isso aqui porque tem um cupom da loja que já está dando 114, 115 reais desconto mais o cupom de 120 reais do AliExpress e ele já está com o preço bem abaixo do preço normal então está valendo super a pena tem também esse fone da QCY o modelo dele é a HT05 que na minha opinião é um dos melhores fones custo-benefício ele tem uma excelente qualidade de construção qualidade de som tem cancelamento de ruído eu testei há pouco tempo atrás o T13 da mesma marca da QCY também só que esse aí ele é bem superior em todas as partes tanto no acabamento quanto na qualidade de som o som dele realmente é muito bom e o cancelamento de ruído também é superior nesse preço aqui de 160 e pouco 170 reais 180 reais realmente é muito barato por tudo que esse fone entrega autonomia de 30 horas com cancelamento de ruído ativo 37 horas sem cancelamento de ruído realmente show de bola nesse preço aqui aproveitem essa promoção que está valendo muito a pena para encerrar eu queria mostrar mais dois produtinhos aqui o primeiro é o Poco X6 Pro que esse smartphone eu acho que vai acabar super rápido porque ele está saindo com um preço bem interessante o cupom dele aqui de 230 reais ele vai sair na faixa de 1619 esse smartphone ele tem uma especificação bem interessante ele compete com alguns tops de linha só que o preço dele é bem abaixo então se você quer um smartphone para rodar todos os jogos disponíveis com uma configuração bem interessante pagando mais barato isso aqui é uma ótima opção para você e tem também esse SSD da Crucial com velocidade de até 5 Mbps por segundo postei aqui a versão de 1TB saindo na faixa dos seus 298 reais utilizando o cupom mais desconto com moedas tem também a versão de 500 GB se você consegue acessar diretamente no link eu postei de 1TB porque geralmente ela fica acima de 50 dólares então nessa promoção está abaixo de 50 dólares está com um preço bem interessante e esse aqui com certeza vai acabar estoque muito rápido para você conseguir aproveitar essa promoção só lá no comecinho da promoção mesmo geralmente por experiências de outras promoções isso aqui acaba estoque super rápido se você ainda não faz parte do nosso grupo de ofertas eu recomendo você entrar no nosso grupo o primeiro link aqui na descrição ou você também pode ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para você acompanhar as principais ofertas que vão rolar a partir da meia noite eu vou estar aqui postando de plantão procurando as melhores ofertas os melhores cupons para disponibilizar aqui para vocês para vocês sempre conseguir pagar o menor preço a gente faz todo esse trabalho de filtragem ver o que está com maior desconto com moedas o que está aplicando o maior cupom e a gente vai filtrando e trazendo as melhores promoções aqui no grupo de ofertas para vocês sempre aproveitarem então a partir da meia noite é só você ficar ligado aqui para você já pegar essas melhores promoções que saem no comecinho da promoção se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like compartilhe esse vídeo com outras pessoas também para que eles possam aproveitar essas promoções um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo